Eu preciso estudar. Quando vou dormir? Mas você pode tirar uma soneca da escola. Você só precisa saber como fazer isso. Chega de brincar. Tomem seus lugares todos. Mas primeiro vamos verificar se há ausências. Um, dois, três... Tá faltando um aluno. Claramente, Annie dormiu demais novamente. Teremos que começar a aula sem ela. Mas Annie é uma boa aluna. Ela nunca perde aula. Ela estava tendo um sonho tão interessante hoje. Ela tinha que terminar na escola. E os meninos estão um pouco suspeitos. Senhor Alex? Annie! O que tem de errado? Você não pode acordar crianças tão abruptamente. Annie! Volte para sua mesa agora. Sem dormir na minha aula. Ah, sim. Eu não vou dormir. É tão difícil entrar no modo de trabalho após as férias de verão. Eu gostaria de poder dormir agora. Mas eu tenho que me concentrar na geometria. Eu sei algo que eu posso fazer. Pegue os óculos mágicos. Agora o senhor Alex vai pensar que Michael está olhando para o quadro. Mas nem toda pegadinha da escola dá certo. Quem sabe a resposta? É aqui que Michael vai querer mostrar o seu conhecimento. Seus olhos mostram o quão interessado ele está. Isso é estranho. Por que ele está sentado quieto? Ah, então é isso que está acontecendo. Michael! Acorda! Agora você vai ter tema de casa extra. Ótimo! Michael não vai dormir por mais uma semana. Geografia é a aula mais chata de todas. Teremos que salvar o dia. Senhor Alex, posso ser dispensado? Vá! Mas não por muito tempo. Uau! Tudo está indo de acordo com o planejado. Agora temos que nos esgueirar silenciosamente para o alarme. Ele é como uma agente secreta em uma missão importante. Aqui está o botão. Empurre-o e saia daqui. Alarme de incêndio! Todo mundo para fora! Essa foi fácil. Onde está o fogo? A barra está limpa. Corre, corre! E eu vou tirar uma soneca aqui. Ainda bem que eu tenho meus fones de ouvido comigo. E eles vão me proteger das sirenes. O senhor Alex está ensinando literatura novamente. Seus livros nos deixam com muito sono. Sem dormir! Ouça com atenção. A literatura é muito importante. Pegue o exemplo de Michael. Que estudante diligente. Sentando-se e nem pescando. Ah, o sinal tocou bem a tempo. Você pode esquecer a literatura até a próxima aula. Michael, o sinal tocou. Você pode ir agora. Uh, os óculos denunciaram. Não é Michael. É só copo de papelão. Isso foi bem inteligente. E o verdadeiro Michael ainda está na cama. E essa pegadinha foi um sucesso. E daí se o sino da escola já tocou? Você não vai parar a conversa para a aula. Mas o senhor Alex não aceita ausências. Ele está sempre tentando fazer todas as regras serem cumpridas. Essas crianças nos dias de hoje. Eu preciso ficar de olho nelas. Que som estranho é esse? Parece ronco. Está vindo daqui. Ah, Annie decidiu tirar uma soneca. Não fique bravo, senhor Alex. Isso é demais. Dormir num armário é uma má ideia. E é desconfortável. E o professor pode notar você. O início do ano letivo é difícil não só para os alunos, mas também para os professores. Bom dia, senhor Alex. Se apresse e volte para a sua mesa. O professor parece extremamente rígido hoje. O que há de errado com ele? Por que ele está nos olhando assim? Ele está nos atingindo com atagas. Michael decidiu descobrir o que tem de errado. Vem, senhor Alex. Uh, o professor está dormindo. E os olhos pintados estão escondendo isso. Isso foi inteligente. Onde ele aprendeu isso? Mas você não pode enganar os alunos. Que tal alguma selfie, senhor Alex? Vamos sair daqui antes que ele acorde. Esse período vai ser sem aula. Hum, eu tirei uma ótima soneca. As aulas do senhor Alex sempre nos deixam com muito sono. Pena que não podemos dormir na escola. Mas se ninguém consegue ver, você pode tentar. Opa, a caneta caiu. Annie tem seu próprio esconderijo embaixo das escrivaninhas. Eu posso ficar aqui até o final da aula. Deixe o mundo inteiro esperar. Annie nem ouviu o sinal. Ela deve estar tendo um bom sonho. Mas ela ainda precisa se levantar. O que você está fazendo? Acorda. Ai, me desculpa. Quanto tempo eu fiquei dormindo. Até a aula de anatomia fica entediante. Tente não adormecer. De onde o senhor Alex tira a sua energia? Ele precisa de um quadro agora. Agora? Sem problemas. Mas na verdade é... Um quadro vivo. Michael estava se escondendo atrás disso. É um bom esconderijo. Matemática é um assunto difícil. Especialmente quando você está com sono. Mas uma aula chata acabará mais rápido. Se você vier com um desafio emocionante para o professor. Sr. Alex, pode resolver esse problema? Vamos ver. Essas equações são um negócio sério. É um verdadeiro desafio para o professor. E para as crianças é hora de tirar uma saneca. Ah, eu consegui. Mas é óbvio. Os alunos o enganaram. Muito bem, Sr. Alex. Você foi ótimo. E tiramos uma ótima soneca. A aula de antropologia nunca é entediante. Hoje os alunos falam sobre culturas diferentes. Annie ficou com a Índia. E ela ganhou um A. E Kim está prestes a nos contar tudo sobre o Japão. Também ótimo. Bom trabalho, Kim. A China é a próxima. Dá uma olhada no meu Kung Fu. Cuidado, Sr. Alex. Muito bem, Lei. Muito impressionante. Quem é o cara do sombreiro nas costas? Ele provavelmente vai contar tudo sobre o México agora. Hum, não. Michael está cochilando agora. Isso é o que ele deve fazer. Pessoal, calem-se. O cochilo é sagrado. O Sr. Alex também sabe muito sobre o México. Michael teve muita sorte hoje. Estamos no meio da aula. Mas ainda estou com sono. E o sinal não está nem perto de eu tocar. Espera. Alguém está voltando na aula. Onde está Annie? Os colegas não vão delatá-la. E aí está a pessoa desaparecida. A cortina é uma verdadeira traidora. Quem está se escondendo aí? Annie! De novo não. De volta à sua mesa. Por que ela está tão azarada? Não foi uma má ideia. Ela encontrará um lugar melhor para se esconder na próxima vez. Na aula de arte tem uma vibração especial. Criatividade. E um pouco de sono. O tópico de hoje é muito trabalhoso. Todo mundo está trabalhando. Mas Michael está descansando. E aí amigo, acorde. Sim, sim, estou aqui. Mas o Sr. Alex sabe o que o anima. Deixe Michael posar. Essa é uma ideia interessante. Os colegas adoram. Mas Michael ainda está tentando dormir. Levante a mão, amigo. Fique acordado. Quem sabe... Essa pose é ainda mais enfadonha do que desenhar. Bom dia, Michael. Esses ruídos altos acordariam qualquer um. Mesmo um aluno cansado. Na aula de história é outro desafio para os alunos sonolentos. Você não poderia ter pensado em um tópico mais interessante? Apenas o Sr. Alex parece se interessar por história. Mas Michael tem uma solução. Agora toda a classe vai tirar uma boa soneca. Insira o pendrive. E programe a mente para dormir. O Sr. Alex pode desistir agora. Porque a tecnologia está contra ele. Por favor, não durmam, rapazes. Tarde demais. Essa não é uma aula de história. É uma zona de cochilos. Bons sonhos para todos. Você gostou da história da nossa escola? Qual desses truques de cochilo você mais gostou? Nos conta aqui embaixo nos comentários. E não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho. Não perde toda a diversão aqui no Trum Trum Uau! E não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e de clicar no canal.